Foi bola no Porsche, foi bola na barra Ponto a pé livre e falta roubada Cartão vermelho expulso para a pancada Eu nem fiz nada, só levei pancada Eu nem fiz nada de mal, só fiz o suposto A vida é um jogo que eu jogo com gosto A vida é um jogo, não jogas já foste E eu... Tenho força no pé, força no coração Chupo a baliza, marco compaixão Ponto a dolança no amor ladrão Sete nas costas, vou ser campeão Quero ser teu capitão Quero ser teu capitão Quero ser teu capitão Tenho força no pé, força no coração Chupo a baliza, marco compaixão Ponto a dolança no amor ladrão Sete nas costas, vou ser campeão Depois de tantos treinos nunca fui titular Tivemos tantos dates e nem fomos jantar Não joga em campo, não as podes vir visitar Ou então em campo neutro Houve uma divisão entre o clube e o assado Eu sei que jogo na frente, mas nunca fui do ataque E quando beijo o emblema é pela lealdade Não penses que vais ter facilidade Nós somos o derby da cidade Sei que toda a gente vai querer ver Mas o que nós temos é privado A porta fechada vamos resolver Resolver e é de vez Se te deixo passar sou cortês Se faço um bom passo tu nem vês Quero que me digas os porquês Tu pintas toda a gente Para ti é indiferente Só sabes fazer antijogo Mas eu vim para jogar Pôr a bola no chão, pôr a bola a rolar Quero ser campeão de novo Depois não te atires para o chão Olha a compensação Não vais conseguir quebrar o meu ritmo Vais levar cartão E sem compreensão Mas este jogo não é infinito Tenho força no pé, força no coração Chuto a baliza, marco compaixão Conta de lança no amor ladrão Sete nas costas, vou ser campeão Quero ser-te o capitão Tenho força no pé, força no coração Chuto a baliza, marco compaixão Conta de lança no amor ladrão Sete nas costas, vou ser campeão Quero ser-te o capitão Quero ser-te o capitão Quero ser-te o capitão Quero ser-te o capitão